E ainda aqui em Aracaju, as gestantes com doenças pré-existentes já estão recebendo as vacinas contra a covid-19 A vacinação para grávidas com comorbidades pré-existentes segue recomendação do Ministério da Saúde É que este tipo de mulheres naturalmente tem condições de saúde que exigem mais cuidados Na capital para vacinar este novo público com comorbidades, além dos documentos de identificação e cartão de vacina Também é necessário apresentar relatório médico, descrevendo a comorbidade Quais são as comorbidades que estão elencadas pelo Ministério da Saúde nessa fase da vacinação? Cardiopatias, diabetes, as pacientes obesas com o IMC, o índice de massa corpórea, acima ou igual a 40 Doenças neurológicas, pneumopatia, doenças renais crônicas e imunodeficiências Profissionais de saúde que estão gestantes, como já estão dentro da fase inicial da vacinação Por conta da profissão e exposição ao risco de infecção pelo vírus Não precisam de relatório médico para acesso à vacinação Atualmente, as gestantes com comorbidades podem receber a vacina no drive-thru no Parque da Cementeira Que funciona das 8 da manhã às 5 da tarde Ou se dirigir a um dos 10 pontos fixos que funcionam das 8 da manhã às 4 da tarde Música 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 Música